G-Fire e o War Space, o G-Fire é de Rio Grande do Sul e o War Space é daqui de São Paulo O War Space está na parte de baixo, a câmera ainda não conseguiu entrar, eu acho que o juiz não autorizou Deixou para a próxima, então na próxima a gente vai ter câmera galera, então eu vou narrando aí para vocês O G-Fire aí do Rio Grande do Sul está na parte de cima e o War Space na parte de baixo de São Paulo Os dois vieram muito agressivos, o time do War Space aqui chegou até o campo mas perdeu o jogador Olha o War Space está em um lugar, o War Space cantando a bola onde estão os jogadores da G-Fire Olha o Alexandre aí, calibre 12 na área Aí Alexandre, calma aí que a gente já vai por as outras câmeras Para não falhar mais né, a gente deu uma, fez um recapitulo aqui para ver o que estava acontecendo Mas isso aí é comum tá, só no primeiro dia, no último dia a gente vai estar tudo pronto Com placar e vamos ter tudo, tá, slow motion, o que mais Victor, os brindes Tem bastante coisa aí de novidades aí para vocês, hoje é mais um teste de equipamentos Então a gente tenta passar aqui o melhor dos jogos aí, fazendo todos esses testes aí Para que na final aí todos estejam ligados aí com a torcida aí dos times das regiões O J-Fire e o War Space, o J-Fire perdeu um jogador A comunicação é importante aí, galera O pessoal é agressivo aí, tentando ganhar posição aí em cima dos jogadores do War Space War Space time de São Paulo e G-Fire de Rio Grande do Sul Um abraço aí para a galera de Rio Grande do Sul A Sheila Oliveira aí, ó, torcendo para o pessoal do J-Fire aí Galera de Telesópolis aí, ó, abraço aí para todos Ó, Wellington quer brindes, ô Wellington, manda seu número lá no Face lá do Ágora Lá a gente te adiciona no grupo do WhatsApp e lá a gente fala das próximas transmissões Bate um papo com o pessoal legal, autêntico, entendeu? Nada de vendas Porque senão nós temos lá o nosso Juiz Master lá que já derruba você na hora E aí o que tiver na listagem lá a gente já fechou por enquanto Mas ainda tem tempo Escreve lá E na próxima semana aí no CBX a gente Você já está incluso aí no sorteio O pessoal do J-Fire aí não avança Está uma gunfight aqui embaixo Aqui tem o pessoal do War Space Está tentando aí ver um jeito melhor aí de buscar aí o jogador do War Space Acabou caindo o jogador do G-Fire aí Rio Grande do Sul Caiu o jogador Jogador do J-Fire aqui embaixo Tentando bloquear, banquear o jogador do War Space Banqueou o Serginho, o 69 do War Space Jogador do J-Fire lá, o juiz já chegou em cima já para checar E também saiu nessa banqueada Então saíram os dois O Pinheiro do J-Fire também saiu E só tem o jogador do J-Fire aí E um jogador aqui subindo aqui para cima Jogador do War Space Jogador do J-Fire ali Já saiu, já a Lili já pegou Só tem o jogador do War Space Número 79 Está correndo ali para cravar a bandeira Está vendo ali se tem mais algum jogador do J-Fire Não tem nenhum jogador do J-Fire E aí ele corre para o abraço Jogador 79 aí Vai lá e gravou Gravou Agora nós E aí E aí E aí E aí E aí E não é disso, o Cláudio Doeste está procurando por você O Cláudio Doeste O Cláudio Doeste O Cláudio Doeste O Cláudio Doeste Vem a luz das nexas! Vem a luz das nexas! Vamos lá galera, de volta ao jogo aí, War Space do Rio de Janeiro vs Mamba Negra de Santa, não, vs K2, desculpa, vs K2 de São Paulo. Tá vendo aí a tela o jogador do War Space aí se posicionando. Vendo aí qual que é a melhor posição para avançar. Ele está colocando mais um acessório aqui. Obrigado. Para mim, para mim. Para mim, para mim, para mim. Para mim, para mim. É o Mamba Negra de Santa Catarina e o War Space de São Paulo. Quem estava esperando o jogo aí, é agora. Mamba Negra provavelmente na parte de cima. E o War Space, é isso mesmo. Mamba Negra na parte de cima e o War Space na parte de baixo. Não, Rick, não deu Caveiras. Deu empate. Mais um belo jogo aí. De parabéns aí, Caveiras e... E... Ah, garota. Agora não é um mais. Então começa o jogo aí no Campeonato Brasileiro de Paintball Cenário 2017. Aqui em Vagem Grande Paulista, no Delta Paintball. Mamba Negra de Santa Catarina vs War Space de São Paulo. Tá? Lembrando vocês aí do nosso patrocínio aí do Atibaia Paintball Club. Um abraço aí pro Júlio aí, que deve estar assistindo a gente, tá? E lembrando que semana que vem, semana que vem, dia 9 e 10, vamos estar aí em Atibaia, tá? Fazendo a transmissão aí do CBX, a quarta etapa. Tá? A final aí. E lembrando também que o Atibaia Paintball Speed é o primeiro campo do Brasil a seguir as normas e padrões internacionais para a prática de Paintball na modalidade Speed, hein? Dia 9 e 10. Circuito Brasileiro de X-Ball, quarta etapa. Então não perca. Semana que vem, hein? Se quiser mais informações aí, ó, entre em contato aí com o meu filho, Júlio. Tá? É o Whats dele aí na tela aí, é meu filho. Um abraço, filho! Um abraço aí para o filhão. É só entrar em contato com ele aí, falar com ele aí que ele dá todas as informações aí para você. E aí, galera. Voltando ao jogo. Jogo de número 57, hein? Mamba Negra versus War Space. War Space aí que acabou de perder o 79, Doriva. Opa! Perdeu ali o jogador. Jogador aí do Mamba Negra na tela. Procurando um espaço aí para avançar aí. Então, Rick, na verdade, o jogador do Caveiras, ele foi buscar a bandeira, entendeu? Aí ele voltou. Aí ele voltou porque o jogador do Lycans, os dois jogadores vieram até para pegar a bandeira e estavam voltando. Aí eles se trombaram. O jogador do Caveiras foi e acertou o jogador do Lycans e o... só que ele não viu que tinha outro jogador. Daí os dois se cruzaram. Fizeram uma gunfight e acabou saindo os dois, entendeu? Ele foi buscar a bandeira. Põe o jogador aí do Mamba Negra. Está correndo lá o juiz lá, ó. Para ver o jogador do War Space ali, ó. Fazer um cheque ali do nosso jogador. Castilho. Dudu de Castilho. Jogador do War Space aqui também fez uma corrida até aqui embaixo do campo aqui, ó. E passou. Pegou o jogador do Mamba Negra no número 77 aqui, ó. Raposo. E estão avançando. Está avançando o Badu 07. O jogador do War Space voltando com a bandeira, Ele vai fazer a cravada, hein. Está correndo que nem louco. O jogador Serginho 69. Vai fazer a cravada. Cravou. Está lá. Então quem estava torcendo aí para o War Space aí de São Paulo aí. Valeu também. Valeu também. Belo jogo aí o Mamba Negra de Santa Catarina. Não foi, mas foi um bom jogo. Os jogos emocionantes aí hoje no Campeonato Brasileiro de Paintball Cenário aqui em Vargem Grande no Delta. No Delta Paintball. Próximo jogo aí o War Space versus SWAT aí. Aí galera do Rio de Janeiro aí que estava esperando do pessoal da SWAT. E o pessoal aí da SWAT aí do Rio de Janeiro. O Jônes, o Nivandro e o Felipe. Tá. E o pessoal aí da SWAT aí do Rio de Janeiro. Já está se posicionando ali na posição do Power Rangers. Eles vêm com o jogador Paulo Henrique Moreira de Menezes. O Diogo Oliveira Machado. O Daniel Mohamed Schindzwein. E o Joel Mato Silva. O Jefferson Luiz da Silva. O Pedro Machado de Souza. E simplesmente o Walter Luiz da Silva Filho. Esses são os jogadores aí do SWAT. Começa o jogo. Campeonato Brasileiro de Paintball Cenário 2017 aqui em Vargem Grande Paulista. Confederação Brasileira de Paintball aí. A FETESP. Federação de Paintball do Estado de São Paulo. E amanhã ficou corta. Calma aí galera. Calma aí. 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 . 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 Bom, galera, estávamos decidindo aqui se a gente corta ou não corta a transmissão, mas vamos esperar mais um pouco, tem uma galera boa de São Paulo e do Rio de Janeiro querendo assistir, então a gente vai acabar essa chave aqui e a gente só vai dar uma derrubada e vai voltar rapidão para a gente dar continuidade, tá? . 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 O Airspace e o SWAT do Rio de Janeiro Amanhã a Delta Paint doou uma bota deles aí para a gente que a gente vai levar para o sorteio Não entendi nada O pessoal aí do Airspace na tela Pessoal apreensivo, não vamos para frente nem para trás O jogador 79 ali, o Dorival Dorival do Airspace Seguido por Silvio 57 Jogador de SWAT do Rio galera Deixa eu ver aqui se eu acho eles na tela Desligar os nossos equipamentos Não, velho Aconteceu alguma coisa aí? Alguém cortou aí, velho? Não Ela parou na mão Mas caiu aí? Foi queda de força, eu acho Sei lá Mas caiu tudo? Não Bom, então não caiu galera, só foi uma queda de energia que a gente teve aqui Estamos consumindo muito Vários equipamentos aí O gaso voltou Caiu, voltou O Airspace e o SWAT do Rio de Janeiro O SWAT aqui na parte de baixo não conseguiu ver muito Mas ele subiu agressivo aqui Ó, o Bank 1 jogador 27 aí do Airspace E o 57 Então ele pegou dois jogadores aqui O jogador do SWAT foi super agressivo aí Quando viu que tava quase acabando Já foi pra cima Já atirou dois jogadores Mas acabou por tempo Tá Ó, o Panda aí 81 aí voltando pra base Pessoal aí do SWAT aí Parabéns aí Próximo jogo é Shuntobyl White Versus O Airspace Oi galera Oi galera Eu chorei mesmo, de verdade Deu uma puta emoção Gritei pra caramba No seu pedido de noivado E fiquei rouco no dia seguinte E você fala ainda Vamos lá Vamos pro jogo Olha o juiz ali Conferindo o jogador da Chernobyl Vendo se não está faltando nada no garoto Ou se tem algo a mais Uma marquinha de tinta Parece que ele viu Que pegou alguma coisa Não, mas está liberado O jogador quase tomou a bolinhada O jogador do Water Space ali O pessoal da Chernobyl White ali se resguardando também Tem que arriscar em cima do Water Space Na tela aí o jogador do Water Space Agora mudou pro Chernobyl White Procurando uma melhor posição aí Pra pegar o jogador do Water Space Water Space de São Paulo E Chernobyl White de São Paulo Já se enfrentaram em alguns outros campeonatos aí Então Os caras já sabem um pouquinho um do outro Abraço aí do Robson aí Pra galera do Rio Grande do Sul Ih, Lindenberg Falta partida pra caramba Vai até as seis e pouco da tarde E de jogo de número 113 A gente está no número 68 ainda Coisa pra caramba Olha o jogador aí Que você está vendo na tela Da Chernobyl White Jogador belo O homem do pagode moderno Número 50 O belo jogador aí Dos anos 69 Jogava o Woods Ball Aí teve dois filhos Então teve três filhos aí Introduziu no Pentium O belo aí tomou a bolinhada Saiu aí Tomou a banqueada Do jogador do Water Space Jogador de Chernobyl ali Procurando Uma melhor posição Tentando não vacilar Mas ele não sabe Que tem um jogador Do lado oposto dele Do Water Space Justamente procurando A melhor posição Pra banquear ele ali atrás Ele está atrás do carro ali Mas do outro lado Olha lá Tinha um jogador da Chernobyl lá Sorte dele Mas subiu dois jogadores Do Water Space Já subiu já correndo Já banqueou O Delfinho lá 27 Pegou a bandeira E já está voltando correndo Vai Foz Corre, corre Não pensa, não pensa Não grita Não fala nada Corre, corre Passou do meio de campo Passou pelo tambor Passou pelo carro De sei lá o que E cravou E pronto É isso aí Tem que ir Tem que correr Não fala nada não Já pegou Já corre Já crava E pronto Então quem estava torcendo Para o Water Space O Willian aí mandou um abraço Para a galera do Rio Boa galera Agora o próximo jogo Vai ser o Caveiras A posição por Ranger Começou o jogo O Water Space Também veio agressivo Posicionamento aí O Caveiras aí Até o Até aqui a parte de baixo Chegar até a meio de campo Vamos ver aqui Os jogadores do Water Space Ali Também chegavam com o fio agressivo Mas não passaram do meio de campo Esperava mais um pouquinho aí galera Que a gente vai fazer uma troca De um boatinho Deixa aí Vai na tela aí o jogador Do Water Space Esperando aí o melhor momento Para avançar Ô Guto é no tripé Embaixo da câmera O som está estourado Bem na câmera Minutinho Estamos Consertando aqui Ver se melhorou Dá um toque aí Para a gente No áudio E agora a galera Testando aí Na tela O jogador do Do Water Space Melhorou Melhorou Agora a galera Como é que está o áudio Um, dois, três Testando Um, dois, três Testando Um, dois, três Testando Alô Pronto Voltamos É isso aí É isso aí O Jogador do Water Space Tá o Jogador do Caveiras Caiu o jogador do Caveiras agora O pessoal do War Space ali segurando o jogo Ambos de São Paulo, já sabem já um pouco do estilo do jogo do War O pessoal do War Space ali segurando o jogo do War Space ali Aí, consertou? Pronto! Agora na tela aí o nosso patrocinador da Bravo Paintball O que você procurar em acessórios aí é só entrar em contato na loja online lá Fazer sua compra E tem desconto de 5% à vista Lava o Paintball Acesse o site aí e faça sua compra Todos os acessórios do Paintball você acha lá Entrega para todo o Brasil, hein? Rafael perdeu ali, tomou uma bolinhada O jogador 27, Rafael, está aí fora Então quem estava aí torcendo aí pro Caveiras aí O Caveiras tomou uma bolinhada Está subindo aí o 69 do War Space Está banqueando ali o jogador do Caveiras Vai pegar a bandeira e vai correr, hein? Está seguido ali pela proteção do Badu 07 Está correndo feito louco Serginho 69 Vai fazer a cravada Cuidado, Serginho, para não cair Deu uma derrapada ali Cravou Então cravou ali o jogador Na War Space Aí galera, a função está ali No jogo lá de 78 No Jeffire vs Caveiras O Jeffire ganhou Levou a partida, tá? Se eu buscar ali a rodinha Porque a gente não tinha visto a população Beleza? Então está em campo aí, ó É, Vick de Goiás vs War Space de São Paulo Ó, o War Space teve um jogador eliminado Um jogador agora do Vikings Que já passou do meio do campo Pra jogar só na cruzada Um abraço para o Hidra Um abraço para o Hidra aí Hidra, fente mal de Sergito Uma torcida aí do Shark E se representando o Sergito Boa Jogador eliminado agora do Vikings 4x3 3x3 O Jogador do Vikings foi eliminado também 3x3 Desputado, hein? Desputado, hein? Grande abraço para a galera João 10x10 Ô, João 10x10 Abraço Mais um jogador do Vikings eliminado, hein? 3x2, hein? 2x3, hein? Agora o Jogador Procurando E aí lá o jogador do Vikings foi eliminado São dois jogadores contra um do Vikings E pronto, eliminado o jogador E vai para a cravada agora o pessoal do War Space Ah, o War Space, hein? Tá, tá dentro do campo Agora vai entrar em campo K2 versus Caveiras Um abraço aí para a tia da cantina O pessoal mandando aí Começou o jogo aí O War Space veio todo contínuo para frente O War Space ficou um pouquinho ali na retaguarda Mas está avançando ali pela lateral direita E o War Space já começando aqui na metade do campo Pessoal do Corpus ali segurando um pouco o jogo Não quer arriscar um jogador E aí os jogadores do War Space ainda mantendo a posição aqui E não avança Lembrando aí na tela aí no APC Vai ter o CBX na semana que vem Tudo igual por enquanto Bolinhada para todo contelado O pessoal ali não quer arriscar um jogador O War Space se posicionando da melhor forma possível Tentando fechar o jogo aí do Corpus Corpus jogando na retaguarda Não querendo arriscar um jogador e avançar O pessoal aí do War Space adotou uma linha aí pelo meio E também não quer arriscar nenhum jogador O pessoal do War Space já conseguiu avançar além do meio de campo Já tiraram um jogador aí do Corpus Tirou na verdade dois ali Um na lateral esquerda e um no meio E a Nath ali 07 também saiu Três jogadores perdidos aí do Corpus Galera do Pará aí um abraço para a federação A Fepespa Todo pessoal do Pará aí do Corpus Todo pessoal aí do Pará aí Aquele abraço É Então o War Space perdeu um jogador Mas meu lá embaixo Quando ninguém viu O jogador passou agora correndo numa carreira O Jonas número 27 vai lá cravar Cravou Uma cravada fenomenal ali com o direito a pulinhos Lycans vs War Space Lycans de Santa Catarina e War Space de São Paulo Um abraço aí para a confederação brasileira A Fepespa e Federação Paulista A Fepergs A Federação do Rio Grande do Sul A Fepese A Federação de Sergipe A Fepespa e a Federação do Pará A Fepego e a Federação do Estado de Goiás A Fepespa e a Federação de Santa Catarina E a Feperge do Rio Grande do Sul Nossa arbitragem é o GAP de São Paulo E o GAP do Rio de Janeiro Nosso fotógrafo master é o Tessaf Fotografias A doação dos jogadores aí para o campeonato aí Patrocínio dos melhores jogadores É o Mania, que são American Shield, Conspiration, World Art BM, Paintball e Gata Catista Que tem safotografia e corpura Realização da Confederação Brasileira de Paintball Organização da Confederação Brasileira de Delta Paintball E o apoio da Confederação Brasileira de Paintball do Estado de São Paulo Lembrei que nesse campeonato vieram os melhores times do Brasil, né? Os melhores times do Brasil Classificados nas suas regiões Nos seus estados E vieram pra cá E vieram agora disputar o caneco do Brasileirão Bateria Bateria do Kim Aí na tela aí o jogador do War Space, hein? Procurando aí um melhor jeito aí de avançar e pegar o Lycans de surpresa Lycans também não tá deixando barato não, tá avançando bastante aí Nosso cameraman ali tá posicionando melhor porque deu uma ventaninha ali Ele é magrinho Só que não Ó o jogador do Lycans lá passando o toque lá pro seu jogador Nossa bateria do câmera tá acabando Pra vocês verem aí na tela As coisas acontecem E aí você acompanhando aí de Santa Catarina O Lycans No campeonato brasileiro aqui Lycans ou Lycans? Lycans! É o War Space War Space aí Estão aí procurando não perder o jogador O Polaco aqui, o 06 aqui se posicionando aqui embaixo Temos um fotógrafo dormindo agora na roça A gente descansa como não pode O Lycans aí segurando o jogo O War Space também segurando o jogo Ninguém querendo arriscar, tá? O Lycans ainda tem mais um jogo aí no... Contra o Corvus E o War Space é o último jogo Então eles devem estar querendo pontuar aí em cima do Lycans Oi! Mostra ali ó O jogador dormindo Cadê a caminha? Pega a caminha aí O Tinho vai filmar, peraí O Tinho, pega o Tessá dormindo na nossa plataforma Vou mostrar uma coisa inusitada que só acontece aqui Dá um zoom aí, ô Simone Olha aqui ó Você que está assistindo aí o Tessá aí Olha ele dormindo aí no meio do campo O que você acha que o LD está fazendo? Está dormindo E ele falou pra você que ia vir trabalhar E ele falou o que? Pra você que ia vir trabalhar Está aí ó Registrado aí, Simone Pessoal do Lycans aí ó Voltando aí um pouco o jogo Pra pegar a bandeira O Edson 88 aí também avançou E não deu peito Acabou Mais um pouquinho, mais um pouquinho O Lycans levava essa, hein? Mas o Lycans tem mais um jogo O War Space foi o último Não, a câmera está solta Galera, deixa eu passar pra vocês aí A classificação final da chave B Primeiro colocado, o War Space Segundo colocado, o Mamba Negra Terceiro, o Vikings de Goiás Quarto colocado, o Swat Quinto, o K2, o Bravo Sexto, o Lycans Sétimo, Define Oitavo, Caveiras Nono, Xenoby White E décimo, Corpo de Padua Pará Isso Tá bom galera? Aí ó, aí essa classificação final da chave B Isso aí Quem passou, passou Quem não passou, não passa mais Não passa mais É Daqui a pouquinho, pra vocês saberem Eu passo de novo a chave que ele veio a surfear Tá bom galera? Tá bom? . 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 O Airspace, o Airspace e o seu jogador A gente vai colar A gente vai colar A gente vai colar do Academista Cheio de saída de imagem aí com a galera Aí a imagem do Jogador Aí o Jogador da Vila Olha lá, olha o Jogador A gente vai colar do Jogador O Airspace aí versus Academy Isso aí, olha O Jogador da Academista Acho que ele encontrou alguém Acho que é o Cadu É o Cadu aí, é isso? Sim É o Cadu da Academista de Imagem A gente vai colar ali A gente vai colar ali Procurando aí Onde é que estão escondidos os jogadores Os jogadores de World O Jogador O Jogador O Jogador É O Jogador O Jogador O Jogador O Jogador Campeonato Brasileiro de Paintball, cenário 2017 Um oferecimento das organizações Só escuta O Airspace vs Academy aí na tela, galera Já já vai ter uma pausinha aí de dois minutinhos Coisa rápida Mas é a pausa do jogo mesmo, hein? Fique na tela Depois desse jogo aí, o Mamba Negra vs Chernobyl Grounds Chernobyl de São Paulo e Mamba Negra de Santa Catarina Tivemos um probleminha ali com a câmera Mas já estamos arrumando Mas já estamos arrumando Os jogadores aí do Airspace avançando? Acabou o jogo Então agora vai ter uma pausinha aí de dois minutos aí, galera A pausa de jogo Você vai descer aqui, direita, sobe A galera vai estar aqui em cima Passando uma antiga lanchonete Bom, galera, em campo aí, eu não sei quem está em campo Porque o meu tio vai falar embora, eu fiquei sem saber E aí, galera, em campo aí, o Vinkins E o Warspace Vou procurar aqui o posicionamento do jogador Esse eu também não estou enxergando E aí, galera, eu estou enxergando O jogador aqui do... Opa, cadê, 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 cadê O Warspace avançando no meio do campo Temos um jogador do Vinkins aqui também marcando A passagem do jogador, ele já viu a posição ali Nossa, o câmera ali Está meio perdido, não sabe o que filma Ah, é, o camisa 01 na imagem para vocês Não dá para ler o nome dele Porque a letra está bem difícil de ler ali É isso aí, galera, em campo aí com vocês Vinkins e o Warspace O sol está vindo aqui de novo, hein Está ameaçando chuver, está saindo sol Esse tempo aqui não decide também o que quer fazer O que é o que é o que é? Os jogadores aqui bem escondidos né, porque não querem se expor, não querem ser eliminados aí Então eles acabam ficando bem escondidos para não prejudicar o time Agora o Vikings deu um pouco de avanço também O Vikings está avançando um pouco mais agora aqui no meio de campo, temos uma troca de tiro lá no lado esquerdo Nossa Achei Ele vai? Vai, ô Nunes Tem que estar em campo Tem que estar em campo Aqui, olha É o Vikings Goiás e é o jogo aqui, 1-4-6 Já está na tela Boa, a gente voltou aqui e melhorou a tela para nós Vai falando aí, me dá mais um tempinho aqui Tem que correr ali um pouquinho Tipo a corrente sem fôlego, agora não tem mais o que falar Parece o Huntley, o cachorro roco É, mano É, os jogadores bem escondidos ainda galera, eles não... não querem aparecer aí Provavelmente é uma partida que pode acabar por tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô, eu vou calmar Tô cara, por enquanto não tá não É porque você perdeu rádio pro mundo Eu só tô com esse palco Eu só ganhei pra ele, que eu tô com cuidado Eu acho que não tem palco É, tá se mexendo igual o Bud lá E caiu, rapa Fim de jogo, quem ganhou aí, Victor? Victor também não tava vendo Empate, deu um empate aí O primeiro é desligar a cama Mas acho que não, torcei pra não, senão eu vou rolar e eu joguei Brasil inteiro, lembrando, desafio de Brasil inteiro Em campo agora é o War Space e o Mierre O Mierre é que levou a última que ele jogou Os caras vieram bem agressivos mesmo Vamos ver agora como é que vai ser esse jogo Vai ser bem disputado isso aí Temos um jogador aqui bem avançado aqui na câmera Jogador aí do War Space, cara Ele ficou bem apressivo nessa jogada Dominando aquela região do campo É uma região assim que vai dar trabalho com o time do Mierre O War Space de São Paulo E o Mierre de Santa Catarina O pessoal é de Santa Catarina mandando super bem aqui no temperado Bastante times aqui E parece que o pessoal lá está todo ligando aqui Só o pessoal aqui Vai Santa Catarina, vai Jovem Vida Olha, é isso aí, galera O jogador aqui do War Space Eu não sei se ainda está no mesmo lugar Eu não confejo mais É, ele está ali sim, tem um jogador do Mierre na frente Toda dele não viu ainda Um abraço aí para as federações de São Paulo A Fepesp A Fepergs do Rio Grande do Sul A Fepesp do Estado de Sergipe A Fepespa do Estado do Pará A Fepego do Estado de Goiás A Fepesp de Santa Catarina A Feperg do Rio de Janeiro Os árbitros aí O Gap São Paulo E o Gap Rio de Janeiro O jogador do War Space Que tinha passado bastante Acabou sendo eliminado Foi, né? O jogador abaixou ali A bola não passou na orelha Conte-me mais, conte-me mais Tivemos dois jogadores do War Space Eliminado É isso mesmo? Tivemos lá saindo lá, é isso? Isso Cara, eu não vi nenhum aqui agora Do Mierre sendo eliminado Então a gente está aí com uma vantagem No Mierre no campo Agora acabou de sair Só porque eu falei Ah, olha a vontade Olha Depois que a Bireú Depois que a Bireú Depois que a Bireú Mais uma vantagem Faz um negócio no meio Faz a Bireú Só por cair na direita, só por cair na direita. Só por cair na direita. Só por cair na direita. Só por cair na direita, só por cair na direita. Só por cair na direita, só por cair na direita. Só por cair na direita. Só por cair na direita, só por cair na direita. Só por cair na direita. Só por cair na direita, só por cair na direita. Só por cair na direita. Só por cair na direita, só por cair na direita. 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 Cair na direita. Só por 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 cair na direita. Não tem tanto não. Demora. Não. Essa tela aqui dá para fritar um ovo em cima, quero saber se esse ar aqui está esquentando muito aqui para vocês ou está melhor. Ok, ok. Vamos esfriar as pernas. Os caras de amarelo, os caras de amarelo, vai arranjar uma martelo que eu tenho conselho para pregar e comer para fora. No Falcon aí, Rio Grande do Sul e World Space de São Paulo. Já já, galera, voltamos ao normal aí. Por enquanto a gente vai passando só os jogos aí para vocês mais ou menos acompanharem, para não perder o restante das oitavas. A gente vai, todos os caras vão ter que ir para os mais ou menos. Para o tempo a gente vai pegar o outro, os caras de amarelo, o menos a cerca de uma das oitadas que eu tenho. E então a gente vai, para vocês, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Seguindo agora a live da frente lá já aparece o símbolo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Semana que vem tem mais. Como é essa partida? Ah não, o pessoal está em posição de forma. Começou as cortes de final aí, galera. SWAT do Rio de Janeiro versus o Wardspace Wardspace é joelhi Olha o pessoal aí na tela do SWAT Isso aí mano, deixa comigo, narrando as finais aqui Comigo aqui na cabine de som Com dor de pé Meu pé está inchado Olha a galera do Wardspace aí na tela, segurando a posição Agora os jogos são bem travados né, porque Perdeu vai para o Beleléu Perdeu vai para casa Agora é tudo lá Quem estava torcendo aí para o SWAT do Rio Está aí Quem estava torcendo aí para o Wardspace, passadas as oitavas Está aí ó Olha a experiência aí na tela aí, segurando a posição E aí, está saindo um monte E aí, segurando a posição e eu quem está na frente o dele Boa noite Seu lado, seria um chocomão do Xuxa Do Rio de Janeiro E depois dos cruzamentos dos novos 77, a número da camisa dele Jefferson E aí o Jefferson Não arriscando nenhuma jogada Sem vontade de ganhar De encontrar uma bela condição Se eu estivesse jogando as quartas Também eu ia virar uma estátua Dentro do banco Nosso patrocínio É da HitPret, Pelo Jet, ProsFantas, Provenex Surferware, Delta Paintball Maniacs, Paintball One Atibaia Paintball Club Tava o Paintball Wi-Fi legal Paintball Machines Agora Live Na final do Campeonato Brasileiro Nas semifinais Não, nas quartas de finais Desculpa, eliminatórias agora Eliminatórias, quartas de finais No Campeonato Brasileiro de Paintball Cenário 2017 Você que esperou o dia inteiro ontem Aí no churrasquinho Bebeu uma cerveja pela gente Acompanhando aí as quartas Lúcio Olha o Movinho lá, o Luciano Movinho lá na churrascada lá Esperando aí Esperando aí os jogos Lúcio Bebeu demais Comeu demais E já tá com sono Um dos jogadores Um dos jogadores do Hydro É filho próximo do Lúcio Movinho Aqui é dele, o Thiaguinho Ah é mesmo? Olha só O Thiaguinho joga também no Makós Junto com o Lúcio Movinho Makós Campeão Brasileiro Campeão Brasileiro da primeira etapa Do cenário aqui Encatadão Encatadão Esse ano eles estão Estão fazendo um treinamento forte Pra fazer a estreia no Speed Provavelmente seja nessa parte do TAP Do CBX É mesmo? É Olha só Estão sabendo de quantos treinos Praticamente no final de semana Estão treinando E vamos estrear no Speed Olha que bacana aí, em primeira mão Fofocas no interior Fofocas? Tem Tem uma revista lá chamada Fuxico Paintball Fuxico Paintball É isso aí então SWAT do Rio de Janeiro, War Space São Paulo São Paulo, lembro Desculpa Lembrou? Lembrei Minha perna está latejando Uma diminuidora? Toma O Brasil do Rio fazendo Um dos seus jogadores de campo Estão se segurando aqui Qualquer falha agora Já era Estou mais Mais cadenciado Mais pensado Ela avançou lá o War Space Ficando em casa Ixi Não temos câmera lá dentro Deu mal o War Space É, o War Space caiu Então passou por duas linhas ali Pô Chamado cavalo doido Não deu nem trouxeiro Está falado No centro Estenca 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 Galera aí E aí, Torres, não? Vem a HD aí, o bravo do céu, o i-Fi legal Lembrando aí, Tibo, o i-Fi legal é o nosso patrocínio de internet Que está trazendo a qualidade do sinal para a gente aqui Então vamos levar para Caraguá? O Tibo vai levar uma assinatura para Caraguá aí para ajudar ele a trabalhar lá Só com 2 MB não dá, né? Ele trabalha com internet além ainda, porque 2 MB hoje não transfere nenhuma foto do celular Faz aquele barulhinho Ele vai conectar aqui É quando baixa a foto dá erro de conexão Agora está no fimzinho Não, mas o i-Fi legal aí, galera Trazendo a internet para a gente aqui Ajudou muito, o serviço dos caras top E se tudo der certo, estamos com eles lá em Atibara também Para manter essa qualidade de sinal aí Olha aí Deu drown isso aí, né? Foi um empate Foi internet, está mal Vai na tela ali, vai na tela ali, vai na tela ali O Wi-Fi legal O Wi-Fi legal O pessoal ali interagindo com a gente O pessoal manda as frases aí de merchan para a gente Nossa câmera ali está filmando o céu, acho que ele está vendo algum papagaio na árvore Não sei Acho que tem um mic lá Ah, ele está arrumando Está arrumando o teclado Estão esperando o que aconteceu ali Estão vendo quem empatou Estão vendo o que vai fazer Então, o Movin acabou de confirmar Não quero ninguém me zoando semana que vem no CVX Ou seja Agora que a gente vai zoar Agora que a gente vai zoar Ingenuir até você falar Será que o Ninjinhas vai jogar? Então vai ser Ninjinhas versus Anão Vai, é uma categoria diferente Imagina, dois Anão O Movin e o Neto Rossato O Movin tem uma movimentação muito rápida É, tem, né Um comentário aí, a arbitragem ali passando As orientações O que ele está falando lá, Nunes? Um comentário aqui A arbitragem ali está falando sobre o episódio que aconteceu há alguns jogos atrás A questão do tiro O jogador se levou o tiro O árbitro liberou ele para seguir Então ele está fazendo explicação do que aconteceu O jogador nenhum tem que se livrar O juiz geralmente acompanha ele Ou o juiz que luta Não importa se nenhum jogador tem que se livrar Mesmo se a espécie Entendi Entendi Começa o jogo agressividade total aqui De quem? De quem? De quem? Na tela, Vitão Travou de novo, Vitão? Não, não Já achou que tinha uma travada aqui de novo, mas não travou não É, o Spaces vs Lycan O Spaces de São Paulo, Lycan de Santa Catarina Tem que só esses jogos E a gente pode... Não É dores de novo Eu tenho fome Eu tenho fome, ele vem com ele Esse jogo Esse jogador Esse jogador Esse jogador Esse jogador Esse jogador Tem algum time do Rio ainda, pessoal, tá ligando? Do Rio, não 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 O SWAT caiu, não passou Não, tem um SWAT que vai pra disputa do primeiro lugar ainda Vamos jogar Vai ser o... Tem um SWAT do Rio ainda, galera O pessoal perguntando aí na live, interagindo aqui com a gente Pelas minhas anotações vai ser SWAT contra o Bárbaros SWAT contra o Bárbaros Carioca versus Paulista Tá torcendo pra quem, Nunes? Cara, essa galera é uma galerinha muito boa Aqui em São Maré, em São Paulo E acabou, eu tô torcendo pra eles Que o título fica novamente Aqui no estado E você, Victor? Desculpa Apesar de eu gostar muito do pessoal de Santa Catarina Eu não posso torcer, cara Tem que ser... Tem que ser que a... O que você fala? Imparcial Imparcial Imparcial, porque a gente é narrador, né? Se a gente torce com um time, a gente vibra mais com o que o time joga A gente não tá vibrando É só uma torcida só Porque, meu, todo mundo ali tá torcendo e a gente não... E vê se o melhor, Tiago A gente parece assim, é um modo de ver A gente gosta de todos, é Claro Aqui a gente, principalmente no brasileiro, você acaba um preâmbulo de ser organizado Você vê o cara uma vez por ano, às vezes, mas interage com ele, né? Mas a gente torce pela evolução aí Pela evolução do esporte, pelo jogo bem jogado Caiu um ali, ó É, eu acho que tem que ganhar... É um avanço de risco, né? Porque na altura do jogo, do jeito que tá Ele quis tentar eliminar algum jogador e ganhar espaço no campo Acabou entrando na linha de alguém, né? E ele entrou numa área de... Um campo que a... Uma das áreas de trás, mas é certo Eu não sei que hora vocês querem colocar Entrando na linha de bolinhada ali e acabou tomando Exatamente E olha isso aí, galera O Campeonato Brasileiro do Campo Bolsonaro em 2017 Olha, agora a torcida ali do Barbaros ali começou a reagir A torcida do Swatch também começou a reagir, né? Muita gente ali, ó Torcendo aí, ó Pra final do campeonato Cara, eu sempre torço pra que ganhe o melhor time, cara Que jogou melhor É, vamos ver Difícil você escolher um time Não sei que você seja do time Ah, eu torcia pro meu, mas eu não posso É, eu torcia pro Tugra, mas o Tugra não tá jogando, né? Ah, mas se tivesse já tinha ganhado faz time Se tivesse já era ex-campeão Diz aqui, cara Não, aí ia ser tricampeão Porque só tem três É que cada um valeria por dois, né? Ah, então O nosso câmera buscando ali o jogador que tá atrás do bunker, né? Mas ele tá escondido ali, não vai sair tão cedo Na verdade não tem ninguém mais atrás daquele bunker, ó Olhando na câmera aqui, na câmera 4 Ah, tá sim A torcida do Rio de Janeiro começou a entrar na live gritando, ó É do SWAT, ó Tá rolando agora quartas de final, hein? O Fábio Peito lá perguntando, ó Agora é jogo, quem perder tá fora Quem perder, tchau Fala dizendo que o João 10x10 tá com a SWAT Esse João 10x10 é uma galerinha figura do Rio Não é? Fim de jogo aí por tempo de... Tempo novamente? É, pra fazer vantagem, né? Tempo novamente, né? Tempo novamente Jogo novamente extravado É que eu não consigo... Mano, tá no tipo um instante Até porque aqui, ó Jogo com sete Pergador dos cinco e dos seis Tipo... Ah, esses caras... Não, não Aí eu quero... É, eu tô falando melhor Pô, Luiz Pô, Luiz Pô, Luiz Pô, Luiz Peraí, peraí Pô, Luiz Tempo que eu ganho agora Peraí Tempo de uma experiência Foi a experiência Foi a experiência Pô, Luiz Ai, eu tô saindo Quero Olha lá o Billy lá, rendeu vai sair nos vídeos do Billy É sacanagem hein Billy Foi ele fazendo escola em Santa Catarina Pessoal do War Space aí 10 segundos Calma-te mano Errei o substituto errado aqui Não meu filho Calma-te mano Já nomeou Platinum vs War Space Ambos de São Paulo aí Disputando o campeonato brasileiro 2 times já Quem ganhou aquela lá? Aquela lá foi o... não sei Tem que perguntar pros nossos amigos ali Acho que foi o Lycans né Foi o Lycans que levou a... Então ficou o Lycans em 7º lugar Não, não, fala a verdade É verdade Vycans em 7º Vycans em 7º E Lycans em 8º Ah tá Vycans em 8º Tava certo Tava certo, tá vendo? Tava certo, tava certo No vídeo Acho que eu não tenho Platinum na tela Tava O 9 Swatch O nosso câmera ali Tô torcendo o pescoço ali Pra pegar a jogada do Vini 06 Olha que bacana, tá tudo contorcido, pra poder buscar um ângulo ali Um ângulo ali, bom ali Jogo 10 Surpreendeu Boa Surpreendeu essa, né? Nosso cameraman torresmo aí, fazendo cambalhotas com a câmera ali Nosso cameraman torresmo ali, jogando ali, avançando, avançando ali A Marte, a Marte, a Marte, a CQB, né? Que chama o Favel, né? Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco Nós temos uma... Mais atrás, eu recebi de surpresa, né? O Gabriel guardando dois jogadores na partida Inicial do campo Uma troca bacana aqui, ó O Gabriel passou Bandeou, levou Deu um pênis corregãozinho Subiu Ele tá, acho que... Ele tá tentando ajustar a posição Aí, ó Então ali pegou a bandeira Chernobyl, é isso? Não, 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 que isso, que isso, que isso, que isso, tá tremendo, por quê? Tá vindo aí, ó, Chernobyl, hein? Aparentemente Chernobyl te levou Não, não, não Aê, Chernobyl aí, ó Tá lá, fazendo uma giradinha, ó Tira a camisa e gira no alto E a Chernobyl Levou aí em cima do Wardspace Hoje já lembrou a torcida do SWAT Hoje já lembrou a torcida do SWAT Chernobyl Flats No WS Próximo jogo Agora é a primeira semifinal aí, galera Do time da SWAT lá do Rio de Janeiro Contra o Bárbaros Aqui de São Paulo A disputa aí da primeira semifinal aí Pela torcida, quem tava esperando aí, ó Semifinal Tchau 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 Tchau